Olá, muito boa noite pra você. Hoje é sexta-feira, dia 30 de março. O Link Espírito Santo está começando e você vai ver agora o que vai ser destaque no nosso programa de hoje. Capixaba, de 97 anos, guarda relíquias da Segunda Guerra Mundial. Ele foi um dos soldados brasileiros a lutar contra os nazistas. Quer fazer ovo de Páscoa? A qualidade do chocolate é fundamental pra receita dar certo. E na esquina da Record News tem a presença de Padre Anderson. Agora, no Link Espírito Santo. Mais uma vez, boa noite. Muito obrigada pela sua companhia nesse feriado de sexta-feira. Bom, durante a Segunda Guerra Mundial, 25 mil brasileiros foram enviados à Itália pra lutar contra os nazistas. Entre eles, um capixaba que hoje tem 97 anos. Apesar da idade avançada, seu Raimundo ainda se lembra com detalhes da guerra. Tempos difíceis, mas que serviram pra termos hoje um mundo livre. É com as mãos trêmulas pela idade avançada que o seu Raimundo segura a foto de quando era apenas um jovem de 18 anos. Com um grande desafio pela frente, lutar na Segunda Guerra Mundial. Assim como ele, outros 25 mil soldados brasileiros partiram rumo à Itália para se juntar ao exército de aliados norte-americanos. E assim, derrotar o exército alemão. Hoje, o seu Raimundo mora em Cariacica e, do alto dos seus 97 anos, se lembra das vitórias que os soldados da Força Expedicionária Brasileira tiveram contra os temidos soldados nazistas. A cada escudo, o senhor disse aqui, foi vitória que nós tivemos. Devolvamos o safado, né? O senhor Raimundo conta que, além da força durante as batalhas, os soldados alemães ganharam fama também, por outro motivo. Eles eram mais bagunceiros do que valentão. Olha, presta atenção. Naquela cidade onde eles se passavam, que não tinha poder militar, eles já estragavam, estragavam tudo. Mas os nazistas não foram o único problema dos soldados brasileiros, como conta o senhor Raimundo. Acostumados ao calor do nosso país, o frio europeu também foi um grande inimigo. O clima nosso, quente, né? Pegar um clima de gelo não é mole. Não tinha cama, não tinha nada, era chão puro. Tinha manta, botava manta, né? Quando era de manhã, tava tudo molhado, o gelo, a água, passava por essas beiradas aqui, tá vendo? Não era veradinha de nada. Passava aí, molhava a gente todinha. De todos os horrores que viu na guerra, o barulho das bombas é o que não sai da cabeça. O negócio não era mole, não. Aquelas bombas não eram mole, não faziam mal da nada, né? O senhor Raimundo mora aqui nesta casa com a esposa e uma neta. Aqui nessa parede ficam as lembranças e memórias do tempo de soldado. Para ele, ter participado da Segunda Guerra Mundial é motivo de muito orgulho. A minha passagem foi muito bonita. Eu tive uma vida militar, mas muito bonita demais mesmo, tá? Não conto coisa porque dá uma novela, mas é uma coisa muito bonita. E até reclama da medalha que ganhou por ter participado de um momento tão importante da história mundial. Um brose velho, né? Tá vendo, tá? Que pobreza. Eu merecia o ouro. Ó, né? Tá vendo só? Merecia o ouro. Claro que merecia, seu Raimundo. O senhor e todos os nossos heróis. Homens que são a história viva da vitória do amor sobre o ódio. A gente tem a certeza que a gente tem dentro da nossa casa uma fonte histórica, né? Então a gente tem a oportunidade de conversar, de ouvir histórias o tempo todo. Então a gente é alimentado de informação e histórias sobre o Brasil e sobre o mundo diariamente. Então nós sempre temos a oportunidade de poder ouvir e contemplar isso. E ter a certeza de que o nosso avô ajudou a melhorar a história do mundo. Então ele lutou contra as atrocidades de Hitler. E se hoje a gente tem um mundo melhor, um mundo sem Hitler, meu avô contribuiu pra isso. Parabéns ao seu Raimundo e todos os soldados brasileiros que bravamente lutaram ainda na Segunda Guerra. Bom, a Páscoa é no domingo, mas ainda dá tempo de fazer os ovos e presentear a família e os amigos. E se você já tentou, mas não deu certo, a gente te conta agora um detalhe que faz toda a diferença. A qualidade do chocolate. Nós viemos até o ateliê da Jussi, que há seis anos se dedica à produção de doces. Para entender como é o processo de tratamento do chocolate para fazer essas delícias. A primeira dica da Jussi é usar um chocolate de boa qualidade. Principalmente a questão da composição desse chocolate. A quantidade de sólidos de cacau, de manteiga de cacau. Porque isso é que vai dar a pureza, a nobreza do chocolate e, consequentemente, a qualidade. Porque hoje em dia a gente tem muita coisa no mercado que são os fracionados, os hidrogenados, que tem uma quantidade significativa de gordura hidrogenada, gordura vegetal. Então, isso tira realmente o ponto, a questão da nobreza do chocolate em si. Então, buscar pelo produto realmente de qualidade. Ela explica ainda que, dependendo do tipo de chocolate usado na produção, o paladar também pode ser alterado. Um hidrogenado, que é uma concentração muito maior ainda de gordura vegetal. E você sente, antigamente falavam, que chocolate com gosto de parafina. Hoje, praticamente, esse chocolate nem a gente encontra no mercado, mas já é muito pouco. Então, que elevou um pouquinho o nível e foi fracionado, que já usa óleo de palma na sua composição. Então, ele é um pouco menos agressivo que o antigo hidrogenado. Uma das etapas para que o chocolate puro fique no ponto para o preparo é a temperagem. A Jussi já derreteu o chocolate a 45 graus e vai explicar para a gente os próximos passos. Jussi, o porquê dessa temperatura? É a temperatura ideal que a gente consegue um perfeito derretimento para o chocolate. E agora, a gente vai trabalhar no método de tablagem. Há várias formas de temperar o chocolate. A minha preferida é a tablagem, né? Mas tem outros chocolatiers, outras pessoas usam várias outras formas. Eu prefiro essa. E, por exemplo, esse chocolate aqui é o meio amargo que a gente está trabalhando. A faixa de temperatura dele, para ele estar ideal para a gente moldar e fazer o que precisa ser feito com ele, é 31 graus. Então, eu vou trabalhar isso daqui na pedra, conferindo a temperatura o tempo todo, até chegar na temperatura ideal. Então, quer dizer, o controle de temperatura é absoluto. Tem que ficar de olho no termômetro mesmo. Além do cuidado com o chocolate, a Jussi lembra que é necessário se preocupar também com o acabamento. Hoje tem muita gente no mercado. Então, se você puder inovar em questão das cascas, saborizando, agregando um crocante, trufando a casca, que é colocando um recheio na casca, que é o que a gente chama de trufar. Então, tudo isso vai agregando o valor no seu ovo de Páscoa. Agregando valor e cuidado ao trabalho, fica mais fácil chamar a atenção do público. Nós vamos agora para um rápido intervalo e, na volta, a gente faz um alerta. Vêm crescendo os casos de doenças sexualmente transmissíveis. O Link Espírito Santo volta já. Vêm crescendo os casos de doenças sexualmente transmissíveis. Estamos de volta com o Link com alerta importantíssimo. O Espírito Santo tem detectado, em média, a cada ano, mil novos casos de AIDS. E essa não é a única preocupação das autoridades em saúde. Os casos de sífilis também dispararam. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje. E eu recebo aqui no estúdio, Betina Lima, referência técnica do programa IST AIDS. Betina, muito bem-vinda ao Link mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Bom, eu comecei falando desse dado alarmante. Eu me assustei na hora que eu vi esse número. Mil novos casos de AIDS todos os anos aqui no Estado. Os homens ainda são as principais vítimas dessa doença? É. A AIDS, eu costumo dizer que ela não tem preconceito. Ela pega todas as idades, todos os sexos e orientação sexual. Mas ela ainda tem acometido mais homens do que mulheres. Então, em algumas faixas etárias, a gente vê um pouco menor essa diferença. Mas a gente ainda tem observado aumento, principalmente em jovens, em adultos jovens do sexo masculino, de 15 a 24 anos, mais ou menos. Pois é. Eu estou com um dado aqui. Homens com idade entre 20 e 29 anos, o aumento foi de 177% nos números de AIDS na comparação de 2013 com 2016. Isso significa dizer, Betina, que os jovens não estão dando a importância que a AIDS pede? É. Eu acredito que essa é uma população que não vivenciou a doença AIDS. Então, a gente tem alguns fatores. Então, por exemplo, a gente faz mais diagnóstico hoje em dia. Então, as unidades de saúde, existem campanhas de testagem. Temos os testes rápidos que fazem também o diagnóstico de AIDS. Então, você tem mais diagnóstico. Os números são baseados em... dos dados da vigilância epidemiológica. São das notificações. Então, antigamente, a notificação era feita só o doente de AIDS. Só aquelas pessoas que já apresentavam algum tipo de manifestação da doença AIDS. E quem era só soropositivo, sem manifestação nenhuma, não era notificado. Então, desde 2014, é de notificação compulsória também. E outro fator é que essa população jovem é uma população que não vivenciou, não perdeu pessoas conhecidas de AIDS. Então, é uma população... é como se não existisse a doença AIDS. Porque com a medicação que tem hoje, a gente vê muito menos as pessoas conhecidas nacionalmente ou mundialmente. Nós tivemos referências em relação à AIDS. Nós vimos ídolos morrerem, né? Estou falando aí de Cazuza, estou falando de Fred Mercury. É isso que você quer dizer. Essa população não teve esse impacto de ver a morte tão próxima. Não viu porque hoje em dia, com a medicação, a gente consegue dar mais qualidade e quantidade de vida. Então, com certeza, tem várias pessoas que são conhecidas e que, por não apresentarem nada, as pessoas não sabem que tem AIDS, que não tem HIV. Mas tomar remédio é muito ruim ainda. Então, a gente tem que trabalhar com prevenção. Então, quando você perde o medo, você deixa de se prevenir. Então, infelizmente, por esse lado, perdeu-se o medo, então eles deixam a proteção de lado. E a maioria dos casos, a maioria das transmissões ainda acontece por meio da relação sexual? Relação sexual. Tanto de homem para homem, homem para mulher, mulher para homem e qualquer forma de sexo. Oral, anal ou vaginal. Então, a gente sabe que, por exemplo, o sexo anal é pior. Então, é por conta de traumatismo, da questão da anatomia, né? Mas qual que é a forma de sexo? Bom, a gente teve no passado, né, um estigma de que o homossexual era mais, tinha maiores chances de contrair a AIDS. Isso voltou? É, na realidade, essa, como eu falei, pode qualquer forma de transmissão. Mas na forma de transmissão sexual, anal, ela é pior do que a vaginal. E a vaginal, ela transmite mais do que a oral. Então, é uma população jovem, de uma forma geral, uma população que tem mais troca de parceiros. Então, hoje em dia, se inicia a vida sexual mais precocemente. E isso dá mais oportunidade de mudança de parceiro. Quando você não tem o medo, você, de repente, acha que está com o amor da sua vida, acha que não é preciso se proteger. Ou, no caso de relação heterossexual também. Se, no caso, a mulher estiver usando alguma outra forma de anticoncepcional, oral, algum outro anticoncepcional, perde-se o medo de doença. Agora, a população de homens que fazem sexo com homens, é uma população que a gente está tendo uma preocupação que realmente está crescendo. Foi uma população que a gente teve um controle muito bom no início da epidemia, mas que agora a gente está vendo que é uma população que está mais vulnerável ao vírus HIV. E existe também, Betina, a preocupação com os idosos, né? Vêm crescendo os casos de AIDS entre idosos? É, também. Antigamente velho, com 40 anos, já era considerado velho. Hoje em dia a gente tem jovens de 80 anos, né? Hoje em dia existem os forrós, está havendo uma maior qualidade de vida e mais medicamentos para a potência dos homens, as mulheres usando hormônios também. Então, isso traz uma vida mais ativa sexualmente e numa população que não foi habituada também ao uso dos preservativos. Então, às vezes tem medo de usar o preservativo. Você pode produzir essa cultura de uma pessoa que hoje tem 60, 70 anos, né? É difícil porque eles, principalmente o homem, ele tem medo de, de repente, usar o preservativo e perder a ereção. A mulher, ela fica envergonhada de pedir o preservativo porque ela não foi habituada. Então, fica, às vezes, eu ouço de pacientes falando assim, ah, eu fico com vergonha de pedir, vai pensar o que de mim se eu pedir para usar o preservativo. Porque é uma população que não foi habituada ao uso do preservativo. Mas tem que usar e, principalmente, tem que fazer o teste de AIDS, né, Betina? Como é que é a procura pelo teste? A procura é uma procura até boa. A gente conseguiu descentralizar. Então, hoje a gente tem os testes rápidos, que eles são rápidos na execução. Porque, tem que explicar, é um teste que você faz, de 15 a 20 minutos você tem um resultado, né, desse exame, se é positivo ou negativo. No caso de exame positivo, você faz um segundo teste, aí já fica confirmado. No caso de teste rápido. Então, o Ministério da Saúde fornece para o Estado esses testes rápidos e a gente fornece para todos os municípios. Então, hospitais, maternidades, mesmo maternidade privada, a gente fornece. Ela só não pode cobrar de o paciente. Postos de saúde, a gente tem serviço de atendimento especializado. Tem várias campanhas também de testagem. E isso faz com que a gente também faça mais testes e faça mais diagnósticos. Bom, falamos da AIDS, mas existe uma outra doença que vem preocupando bastante as autoridades em saúde, né, Betina? Que é a sífilis. Por que os casos de sífilis cresceram tanto? A AIDS e a sífilis, elas acabam andando juntas, né? E sífilis é uma doença que não dá sintomas. Então, muitas das vezes a gente faz o diagnóstico da sífilis também através do teste rápido ou de exames que a gente faz pré-admissional, demissional e no pré-natal. Que é o exame, o que a gente mais utiliza é o VDRL. E por não ter nenhum tipo de sintoma, muitas das vezes, a maioria das vezes a sífilis não dá sintoma, a pessoa nem sabe que tem, né? E justamente a falta de prevenção, de uso do preservativo faz com que as pessoas se acometam pela sífilis. Porque se ela sabe que ela tem, existe a oportunidade de tratar. A sífilis, diferente da AIDS, a sífilis tem cura. A AIDS a gente tem medicação, que a gente controla o vírus e reduz o que a gente fala da carga viral, que é a quantidade de vírus, a zero, né? A carga viral fica não detectada e reduz muito a chance de passar para o parceiro ou parceira. No caso da sífilis, é uma doença bacteriana. Então, a gente tem medicação que é eficaz, que é a penicilina. O tratamento é um tratamento fácil, no máximo são três doses de penicilina, uma dose semanal de R$ 2,4 milhões. Só que ou por falta de diagnóstico, de procurar ou não acreditar, ou até por medo da injeção, porque muitas pessoas têm medo de injeção, às vezes não trata da forma adequada. E a sífilis pode dar graves problemas, por exemplo, no caso de mãe, para bebê. Pois é, tem tratamento, gente, mas a sífilis é uma das doenças que a mãe passa para o bebê, né? Que é a chamada sífilis congênita. E isso vem preocupando demais, porque vem crescendo o número de bebês diagnosticados com sífilis. É, está crescendo assustadoramente. O grande problema é que ela pode causar aborto, ela pode causar nate morto, o bebê morrer intraútero, então às vezes é um bebê com oito meses de gestação, nove meses de gestação, morre intraútero. Esse bebê pode nascer com sequelas, ou ele pode, como na maioria das vezes acontece, o neném aparentemente não tem nada, e ao longo da vida desenvolver alguma manifestação de uma sífilis que foi pega durante a gestação. Uma doença que pode ser prevenida principalmente e tratada, né? O que as pessoas precisam é se conscientizar, procurar um médico, cuidar da sua saúde. O preservativo, gente, está à disposição em todos os postos de saúde, de graça, mas infelizmente as pessoas ainda brincam com coisas tão sérias, né? É, e infelizmente, por exemplo, tanto no caso da AIDS, quanto na casa da sífilis, no caso de gestante, pode passar para o bebê. Se essa mãe tratar, a chance de não passar é muito grande, se você tratar em um tempo adequado e da forma adequada. E os parceiros, eles precisam de tratar também. Então, às vezes, acontece da mãe, que está gestante, ela trata, mas o parceiro, ele não trata. Então, a gente precisa realmente fazer uma campanha em massa para o pré-natal do homem, para que o homem também busque fazer exames, busque o tratamento da forma adequada, para que a gente consiga realmente quebrar essa cadeia de transmissão. E que os casais, né, Betina, conversem sobre a AIDS, não importa se é um casal hétero, se é um casal homossexual, as pessoas, os casais precisam conversar sobre isso. Com certeza, conversar sobre isso, conversar sobre prevenção, de se proteger para poder proteger o outro. E assim, a forma que aquele relacionamento vai acontecer, compete aos dois. Então, eu tenho casais, por exemplo, que combinam que entre eles, eles não usam preservativo, mas se for ter relação extraconjugal, que use. Já tem casal que fala, não, a gente vai ficar só nós dois. Mas precisa testar, tratar no caso de doença e de continuar se cuidando, porque só fazer o teste da negativo não significa que é carteirinha de saúde, porque infelizmente tem gente que fala assim, ah, olha, fiz, não tem nada, mas continua se... Mas volta a ter relação sem preservativo. Continua, exatamente, correndo risco. Tá certo, Betina, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no link e deixar o nosso espaço sempre aberto. Ah, então tá bom, eu que agradeço. E que se cuidem, né, as pessoas que tomem consciência da saúde, cuidem da sua saúde e que se previnam, né. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta tem a esquina da Record News, então não sai daí que o link Espírito Santo volta já. Jornal da Record News De volta com o nosso programa para todo o estado e sexta-feira é dia de música aqui no nosso link, como você já sabe. E hoje, por ser sexta-feira da paixão, convidamos um cantor muito especial. Olha só. Olá, Adriana, boa noite a todos. Há anos, o carisma do Padre Anderson Gomes atrai fiéis para celebrações e eventos paroquiais, conquistando a admiração e o envolvimento do público em benefício da evangelização. E nessa sexta-feira santa de feriado, não poderia ser diferente. O Esquina trouxe até aqui o Padre Anderson Gomes. Seja muito bem-vindo, Padre. Obrigada pela presença aqui na nossa esquina. Eu agradeço. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, partilhando um pouco. Isso é tão importante, essa data tão importante para nós cristãos. Maravilha, com certeza. Bom, e antes da gente conversar um pouquinho com o Padre, eu vou pedir, por favor, para a gente começar com música. Vamos lá. Vamos lá? Foi assim, Caminhando para Jerusalém. Caminhando para Jerusalém O Pai o conduzia sempre a algum lugar E por misericórdia sempre alguém a caminhar Ele orou, muita gente curou Ele falou, só o pobre ouviu E quando caminhou também conheceu E o Pai por amor concedeu Ele ouviu, meu problema escutou Quando caiu, por amor levantou Se hoje estou aqui é porque Ele chamou Foi assim Ele me conquistou Maravilha, muito obrigada. Melhor assim, né? Começar esse feriado de Semana Santa com essa voz que eu cito talento. Parabéns, Padre. Eu agradeço, obrigado. Bom, conta pra gente. Você que é natural de Minas Gerais já tem um bom tempo já aqui no Espírito Santo, né? Vim pra cá com 13 anos. Mais capixaba do que mineiro, né? Isso, mais capixaba do que mineiro, de verdade. E vem cá, como é que começou a sua história na música? Porque a gente sabe que também é muito querido e muito famoso dentro das missas, das paróquias. Mas na música, como é que foi a sua estrada? Minha família é festeira, sempre cantamos. Mas na música, mesmo antes de entrar no seminário, tinha uma banda católica que a gente cantava ali, né? Só que eu tinha que entrar no seminário e tive que optar. Ou ficava no seminário ou cantava. Entrei pro seminário e escolhi, então, viver essa vocação. E aí tem uns três anos pra cá que nós voltamos a trabalhar um pouco mais na música, né? Depois estabilizou, 13 anos de padre. Então, agora já pode viajar pra outras áreas, né? Agora, padre, você sente que a música tem um poder, tem uma força de atrair também mais jovens? A evangelização através da música, ela é mais fácil? Sempre, em qualquer instância, em qualquer época, a música sempre falou o coração das pessoas. E no modo dos presentes hoje, muito mais música eletrônica, muitos motivos. O jovem gosta de música, né? Mas quem é que não gosta de música, gente? Desde a música clássica, a música contemporânea, eletrônica, assim por diante, ajuda. Eu lembro de um padre, na idade, lá do quarto, quinto século, ele vai poder difundir as suas ideias, ele usava a música. Então, isso não é de agora. Então, a música faz comunicar muitas coisas, né? Não é só o ritmo, mas o ritmo, a melodia, a harmonia e também o conteúdo. Acho que, num tempo do Brasil que estamos vivendo, uma música e qualidade que fala um conteúdo, ela é muito importante. Então, vamos aproveitar que ele tá falando de música. Eu vou pedir pra você fazer mais uma. Aproveitar o dia de hoje, que celebramos a paixão de Cristo, a morte de Cristo, foi por amor por cada um de nós. Porque ninguém te ama, ninguém nos ama como ele mesmo. Ninguém te ama como eu, olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu, olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu, olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo como eu, olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Mais uma linda. Bom, padre, semana passada, no último sábado, você teve um super evento aqui no Espírito Santo, mais precisamente lá em Vila Velha. Foi um musical, vamos dizer assim, celebrando a paixão de Cristo. Como que é fazer, como que é levar a igreja pra dentro de uma performance dessa? É, esse é o nosso objetivo, de cantar a paixão de Cristo, né? Porque tem muitos, igual hoje vai acontecer muitos autos da paixão, muita encenação. Nós escolhemos pela música, contar a história pela música. Então as músicas foram selecionadas, pegando o Domingo de Ramos, Deus entrando em Jerusalém, a dificuldade de aceitação pelos judeus, a quinta-feira, lavar os pés, a morte de Cristo. Até pra quem tá assistindo é uma maneira mais fácil, mais gostosa, né? De entender e entrar. Quando você chega na igreja, tem os quadros da Via Saca contando a história, é a música contando a história. Eu acho que isso que foi o nosso diferencial, eu acho que fizemos com, chegamos ao coração das pessoas. Agora mudando só um pouquinho de assunto, padre, a gente não vai ter como não perguntar isso. Ultimamente a gente tem visto, não só você também, que também é muito ativo nas redes sociais, mas outros padres também, como o padre Fábio de Mello, até o padre Marcelo Rossi na época. Como é que tá esse mercado, vamos dizer assim, esse mercado de vocês na rede social se interagindo cada vez mais com a sociedade, com o público que tá ficando tão mais perto de vocês, né? Pra nós é uma emergência, é urgência. O Papa Bento XVI já falava que as pessoas não usam a rede social, não é mais um meio de comunicação. As pessoas estão na rede social. Então, como sacerdote, eu tenho que estar. Eu gasto meu tempo ali, presente, eu atendo muitas pessoas, orientação, oração, atendimento, dúvidas. Então, é necessário nós estarmos aqui, independente se seja um padre cantor ou não, a igreja tem que estar, porque as pessoas não usam mais esse meio. As pessoas estão ali, elas vivem ali. E onde tem um ser humano, ali deve estar a palavra de Deus. Eu realmente gasto muito meu tempo. Eu tenho certeza que o povo tá gostando muito, viu? Porque é incrível acompanhar a história, é legal, né? O povo se identifica cada vez mais e fica mais próximo de vocês também, com certeza. Sim, e dá trabalho também, tá? Quando você me vê no celular, não tô à toa não, tá? A gente, os seus peços nem tá lá, ó, passando tempo. Não! Muitas vezes é conversando com pessoas, dando orientação, orando por elas. Com certeza, amém. Bom, a gente vai encerrar e vou pedir também, claro, para o padre encerrar com mais música o nosso esquina especial de hoje. Mas antes, padre, eu vou pedir para você encerrar deixando uma mensagem em especial da Páscoa para todos os nossos telespectadores aqui do link. Eu dirijo a vocês, dando-lhe em casa, se possível, vivencie essas datas, esses dias. Cada um tem o seu aniversário e comemora. Hoje comemoramos o dia que um homem deu a vida por nós. Não podemos deixar de cair no esquecimento. Este homem é Deus. E vamos celebrar a sua paixão, a sua ressurreição. Nós celebramos porque ele está vivo. Mas é bom lembrar por onde ele passou. E isso nos mostra que devemos ter esperança sempre, sempre, a todo momento. Não podemos perder a esperança. A cruz não é o fim, a morte não é o fim, a dívida não é o fim, nada é o fim. Nós somos seres de esperança. Temos que ter fé e acreditar nele. Temos que ter esperança e esperar. Temos que ter confiança, Deus não falhará. Pois o tempo de Deus está no céu, difere do nosso aqui. E é com o padre Anderson Gomes que a gente encerra mais uma esquina. Dessa vez especial, desejando a todos uma feliz Páscoa e até semana que vem. Boa noite, Adriana. Eu volto aí no estúdio com você. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta tem as notícias de todas as regiões do Estado. Então não sai daí que o link Espírito Santo volta já. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta tem as notícias de todas as regiões do Estado. Estamos de volta com o link. Agora a gente faz o nosso giro pelo Estado com outras notícias desta sexta-feira. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no link Espírito Santo nesta sexta-feira da Paixão. E aqui de Colatina hoje a gente fala de saúde e a nutricionista Iessa Comério. A partir de agora detalha, cinco alimentos que só fazem bem ao ser humano. Acompanhe. E hoje eu preparei para vocês um ranking de cinco alimentos super nutritivos que são facilmente encontrados no Brasil, principalmente na nossa região, para facilitar o acesso, o consumo e o alcance a esses objetivos. O quinto lugar, eu acho que todo mundo vai gostar, que é o chocolate amargo. O chocolate amargo, quando eu falo amargo, o ideal seria que fosse pelo menos 70% de cacau para mais, porque é justamente o cacau que tem todos os benefícios desse chocolate, que seria principalmente combater radicais livres, ou seja, ele é um potente antioxidante. Desse grupo de antioxidante, ele tem dois tipos principais que previnem câncer, doenças, fora dizer que é um docinho super agradável que todo mundo pode incluir no seu dia. A quantidade recomendada por dia é de 45 gramas. O quarto lugar é o azeite. Que o azeite faz bem, todo mundo sabe, só que às vezes não tem consciência da quantidade de benefícios. Uma característica muito importante do azeite é que ele é rico em gordura monossaturada do tipo ômega 9. Muito se fala do ômega 3, porém o ômega 9 é muito importante para a saúde e o azeite é super rico em quantidade. O azeite também consegue combater o colesterol ruim, que seria o LDL, e aumentar o HDL, que é o colesterol bom. Também é um potente antioxidante e ele favorece a absorção de vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K. Essas vitaminas, elas têm uma absorção melhor e presença de gordura. Então, se todo mundo puder inserir por dia na sua alimentação de uma a duas colheres de sopa de azeite, seria maravilhoso. Agora, a dica é sempre a frio, nunca durante o cozimento ou preparo dos alimentos com altas temperaturas. E o terceiro lugar vai para o abacate, uma fruta super fácil de se encontrar na nossa região, rica em vitaminas do tipo B, A e C. Ela é rica em magnésio, manganês, cobre. É de fácil excesso, sabor agradável, que você pode fazer preparações tanto doces quanto salgadas. E a quantidade que você precisa ingerir para ter todos esses benefícios, todos esses nutrientes, é de apenas 100 gramas ou uma fatia por dia. E o segundo lugar vai para o fígado. O fígado bovino já foi um assunto de muita contradição, de polêmica, por ele ser uma carne com uma quantidade alta de colesterol. Porém, ele também tem quantidades altíssimas de aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles que se nós não ingerirmos, nós não produzirmos. O fígado é um órgão que metaboliza várias vitaminas, nutrientes, e por isso ele consegue armazenar em maior quantidade do que outras partes do boi. De todos os alimentos de origem animal, o fígado tem maior concentração. Então, dentre os malefícios e benefícios, vale a pena inserir pelo menos uma vez por semana na alimentação. Como ele tem grande concentração de ferro, mulheres, crianças, gestantes, aquele grupo de risco que teria anemia com mais frequência, seria beneficiado com esse consumo até mesmo de uma a duas vezes por semana. E o primeiro lugar vai para os ovos. Os ovos também tiveram um meio de várias polêmicas, que aumenta o colesterol, que faz mal, mas se você não acredita nisso, pode ficar tranquilo. As pesquisas mais recentes mostraram que o coitado do ovo, ele não tem culpa de aumentar o colesterol, pelo contrário, que ele é riquíssimo em nutrientes, ele tem um pouquinho de todas as vitaminas e minerais, visto que ele seria o que iria gerar uma nova vida. Um ovo tem em média 77 calorias, antioxidante, gorduras do bem, que favorece inclusive a formação da retina, que é uma região do nosso corpo que é renovada a cada 48 horas. Então, pessoas que têm problemas na visão, podem inserir o ovo com tranquilidade e a quantidade recomendada por dia, para ter todos os benefícios, é de 4 a 5 ovos. Esses 5 alimentos que eu separei para vocês, são 5 alimentos que são super nutritivos, mas também existem outros. A dica é sempre da preferência a comida de verdade. Aquele alimento que tem o mínimo de embalagem possível, que nem tem aquela tabelinha, que só tem 1 ingrediente, ou seja, ele não é um produto alimentício, ele não tem 5 misturas de ingredientes. Todo alimento, ele tem uma concentração maior de antioxidantes e que você pode ter um acesso mais facilitado com custo menor. E que às vezes ele não tem um alto valor de divulgação, porque o retorno à indústria é baixo, de tão simples que ele é. Um exemplo disso é o alho. O alho todo mundo tem acesso, todo mundo usa, mas às vezes não sabe do potencial que ele tem para aumentar a imunidade da pessoa e combater infecções. E a quantidade por dia recomendada é de 6 dentes de alho. Não que você precise colocar 6 dentes de alho no seu prato, mas no preparo de um feijão você pode colocar mais dentes de alho, no preparo de uma carne, diminui um pouco o sal e aumenta a quantidade do alho. Alimentos como esse, chamado de alimentos de verdade, todo mundo tem acesso com custo baixo. E sempre que inserir na saúde, vai sim comprovar dos benefícios que ele tem. O termo que nós usamos para chamar esses alimentos, são de alimentos funcionais. Eles têm mais do que um valor nutricional. Eles agem praticamente como medicamentos de tão grande potencial de elevar a nossa saúde. Dicas importantes da nutricionista e essa comédia, detalhando aí 5 alimentos que só fazem bem para o nosso corpo. Essas são as informações hoje de Colatina. Vamos agora para o município de Linhares. O que aconteceu em Linhares o lançamento da segunda edição do Lidera Agronorte, que vai acontecer de 9 a 11 de agosto aqui no município. No ano passado, o evento movimentou mais de 20 milhões de reais em negócios. A expectativa para este ano é ainda melhor. O coquetel de lançamento do Lidera Agronorte Linhares deste ano aconteceu na noite desta terça-feira. É a segunda vez que a feira acontece na cidade e serve para estreitar o contato de empresários do agronegócio com as novas tecnologias para o campo. No ano passado, nós geramos um negócio acima de 20 milhões. Esperamos que este ano, com o clima favorecendo, saindo do estresse da seca, esse Lidera Agronorte vem somar junto com Linhares e toda a região um volume de negócio ainda maior e trazendo para os produtores rurais do agronegócio novas tecnologias, novas inovações no segmento rural. Durante os dias da feira, são realizadas palestras, treinamentos e lançamentos de produtos. A exemplo do ano passado, o acesso ao crédito rural também vai ser ampliado para aquisição de máquinas e equipamentos. A sociedade passa por mudanças constantes. Os avanços tecnológicos propiciam que a sociedade possa evoluir. Então, na agricultura não é diferente. E como foi bem dito, essa questão de, independente do tamanho da propriedade, seja pequeno, médio ou grande, tem que tratar como um negócio, uma empresa com gestão, com acompanhamento do custo de produção, saber quanto que vale o seu produto, quanto que custa ele para produzir e quanto que ele vale no mercado. Só assim, o produtor vai continuar tendo sucesso na atividade e dar seguimento a essa atividade econômica e social tão importante. Em 2017, o Lidera Agronorte reuniu mais de 40 empresas expositoras de insumos e equipamentos agrícolas. Para este ano, a expectativa é mais ousada. A expectativa é excelente. Tivemos o primeiro Lidera em 2017. Fizemos uma feira toque de caixa com deadline curto e conseguimos gerar mais de 20 milhões em negócios. A expectativa para este ano é de uma boa safra, motivados também pelo primeiro evento, com um crescimento de até 20% para 2018. Olá, boa noite. Nos destaques de São Mateus e região do Link Espírito Santo, o governo do estado inaugura neste sábado a barragem do município de Pinheiros. As últimas chuvas ajudaram a mudar a paisagem. Com capacidade para armazenar 17 milhões de litros de água e atender uma população de 310 mil pessoas, a barragem de Pinheiros está pronta para ser entregue. As fotos de 2016 mostram o dia da ordem de serviço dada pelo governador Paulo Artung. A paisagem da maior barragem do estado mudou muito depois que as chuvas chegaram. A obra era do governo federal e o estado assumiu a responsabilidade de terminá-la. Está linda a barragem, né? E é bacana, ela é simbólica, porque ela simboliza o nosso programa de barragem no estado inteiro, são 60 barragens, na verdade 61, porque nós vamos fazer a do Jucu também, lá na Grande Vitória, são 61 barragens. E ela simboliza também porque era uma obra parada, né? E que não era nem do governo estadual, era uma obra do governo federal. Então ela estava parada, eu fui ao governo federal, dialoguei com eles, eles me disseram que não tinham como continuar a obra. E eu perguntei se era possível passar a obra para o governo do estado. E eles aceitaram, então houve a transferência para o governo do estado. Nós fizemos o projeto, licitamos a obra, quer dizer, executamos a obra, fechamos a barragem, está lá cheia de água, bonito, né? Assim, uma coisa bacana. Virou a maior barragem do estado do Espírito Santo, individualmente hoje, depois não vai ser a maior porque vai construir a do Jucu, né? Mais uma barragem importante no nosso estado, assim, que estabiliza o consumo humano, o consumo animal, e permite a agricultura prosperar, mesmo em tempo de pouca chuva, né? Porque a gente tem que aprender isso, quer dizer, a chuva tem hora que vem, tem hora que não vem, tem hora que vem demais, né? Tem hora que desaparece, né? Como a gente viu agora esse período, dois anos e meio de estiagem prolongada. Nós precisamos cuidar da natureza, por exemplo, nascentes, cobertura florestal, e nós precisamos, ao mesmo tempo, sabe, ter capacidade de reservar a água para o período que, de bonança, a gente guardar um pouquinho, para o período de dificuldade, a gente poder usar nas diversas necessidades, a começar pelo consumo humano, que é o mais importante, né? Que é o prioritário pela lei federal de águas, então, e pela lei da vida, né? Então, é muito importante, estou muito feliz, fazer uma festa de manhã, lá para inaugurar, e depois quero fazer uma festa à noite também, você vê que a turma lá de Pinheiros é meio festeira, mas eu acho que vale a pena comemorar, porque, de certa forma, é a superação de um sofrimento enorme que toda a população do Espírito Santo, do norte do Espírito Santo, a cafeicultura do Espírito Santo, passou. Mais notícias de São Mateus e região, você acompanha do rsim.com.br. Olá, boa noite. Nessa época do ano, muita gente aproveita a Páscoa para ganhar um dinheiro extra com produtos de chocolate. E nós fomos conferir uma receita de ovo de colher, que virou a verdadeira febre aqui na região. Bom, nessa época do ano, a gente não pode deixar de falar de uma gostosura como essa aqui, que são os ovos de Páscoa, feitos em casa com todo carinho, e muita gente está trabalhando e ganhando um bom dinheiro com isso. Agora, a gente veio na casa da Tamires, que vai ensinar para a gente como se faz essas gostosuras que estão fazendo o maior sucesso, né, Tamires? Como é que foi essa ideia de trabalhar fazendo esses ovos, esses produtos com chocolate também? Eu já vendia bombom, fazia e vendia bombom na escola. E aí veio a época da Páscoa, eu pensei, vou arriscar, vamos ver o que dá. E deu certo. Eu comecei a fazer ano passado, esse ano repeti, muita gente comprou ano passado, voltou esse ano de novo e me indicou para novas pessoas. Pois é. Então, olha só, você prepare aí papel e caneta e fique ligado agora porque o link vai ensinar para você como preparar essa delícia que ainda dá tempo para o domingo de Páscoa. Vamos lá? A gente começa pelo recheio que é esse brigadeiro de dar água na boca e nós vamos precisar de leite condensado, creme de leite, chocolate em pó, manteiga sem sal e é claro, o chocolate. Depois de pronto o recheio, hora de preparar a casca do ovo. Primeiro derreta o chocolate. Se usar micro-ondas, o tempo é de 30 em 30 segundos. Porque se colocar em um tempo maior, corre risco de queimar o chocolate. Com o chocolate no ponto, coloque na forma e leve a geladeira até secar na forma. É rápido e não demora nem 5 minutos. Quando é que a gente sabe que essa casquinha está no ponto? Quando fica bem gelado a forminha. Quando você sente que ela já está meio esbranquiçada também e gelada, que é o ponto que pode tirar. Com a casquinha de chocolate no ponto, hora do preparo. Coloque uma camada de brigadeiro. E é só usar a criatividade. Aqui ela usou bombons picados e outros semelhantes de chocolate. E cubra com mais recheio. Hum, não é mesmo de dar água na boca? Fantástico! Que bom! Gente, o sabor é indescritível. Está aí. Dá tempo de você preparar ainda para a Páscoa de domingo. O ovo de Páscoa fabricado pela Tamires. Realmente o sabor é fantástico. Bem de cachoeiro de Itapemirim, voltamos à vitória! O link Espírito Santo fica por aqui. Boa noite para você. Um excelente final de semana. Um ótimo domingo de Páscoa para todas as famílias. E a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Te espero até lá. Record News. Informação para você crescer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho